O técnico Wagner Mancini escondeu o último treino tático da equipe. Foi possível ver um recreativo em dois grupos. A boa notícia é que o zagueiro Naldo, punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, vai para o jogo. Ele recebeu punição de dois jogos de suspensão, mas o Cruzeiro conseguiu o efeito suspensivo. Então vamos ao possível time do Cruzeiro para o clássico de amanhã. Rafael no gol, Léo, Vitorino, Naldo e Diego Renan. No meio campo, Charles, Leandro Guerreiro, Fabrício e Roger. No ataque, Anselmo Ramon e o Wellington Paulista. Lembrando que Fábio, Marquinhos Paraná e Montijo não jogam, estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. São essas as notícias do Cruzeiro. Aqui no Atlético, o último treino antes do clássico mais parecia jogo. Como amanhã apenas cruzeirenses vão poder ir à Arena do Jacaré, a diretoria decidiu abrir os portões da cidade do Galo. E cerca de 250 torcedores vieram incentivar o time. O espírito a gente tem que passar para os jogadores. Esse aí é de confiança que nós estamos juntos com eles até o fim. Desde o começo, lá embaixo e em cima nós estamos sempre com o Galo. Passa essa motivação aí para os jogadores. É o clássico, aquele gostinho de rebaixamento do Cruzeiro. O clima de festa contagiou os jogadores. Apesar da descontração, eles garantem que estão super concentrados. O time está definido. Renan Ribeiro, Serginho, Leonardo Silva, Heber e Richarlison. Pierre, Felipe Souto, Carlos César, Daniel Carvalho, Bernard e André. E se amanhã não vale título, o último treino valeu taça para o campeão do Rachan. São quatro contra quatro. Olha o passe. A bola com o Anselmo Ramon tenta prosseguir. Vai para o chão. Falta cometida em cima do centroavante do Cruzeiro. Marca a arbitragem. Olha aí, ele domina, vai para o chão. Eu vou deixar para o Márcio Rezeite, comentarista de arbitragem, dizer se foi falta ou não. Não do Leonardo Silva. Do Pierre na sequência. O Leonardo Silva reclama que não cometeu a falta e realmente não cometeu. Mas o Pierre depois chega e dá um cautezinho por trás ali e não vê a falta sim. E é a primeira grande chance do Cruzeiro no jogo. Enquanto o torcedor do Cruzeiro está fazendo festa aqui na Arena do Jacaré, o torcedor do Atlético está acompanhando pela TV. Muito obrigado a todos vocês, cruzeirenses e atleticanos que curtem o Campeonato Brasileiro e curtiram todo o Campeonato Brasileiro e toda a temporada. O Atlético Goianiense faz 1x0 no jogo com o América. 1x0. Felipe. Vitorino perto da bola. O Elton Paulista também. Vitorino na cobrança. Caiu para fazer a defesa. O goleiro Renan Ribeiro. Cruzeiro chegou primeiro. O Atlético tenta cadenciar um pouquinho mais, trabalhar essa bola, abrir o jogo. Com o Carlos César do lado direito e o Bernardo do lado esquerdo. Aqui tentando buscar essa bola um pouco mais trabalhada. ...dada, mas motivado para tentar derrubar o maior rival. Olha o gringo do Anselmo Ramon. Parte para cima. Parte. Outra vez pela direita. Faz o cruzamento na área. A batida do Roger. Gol! Roger! Roger! do Cruzeiro! Do Cruzeiro! Do Cruzeiro! Do Cruzeiro! Na marca de nove minutos no primeiro tempo. Numa jogada sensacional do Anselmo Ramon. E o Roger, o substituto do Montijo, emendou de primeira dentro da área para mandar para o gol. O Cruzeiro faz 1 a 0 na Arena do Jacaré. O Cruzeiro faz 1 a 0 na Arena do Jacaré. Roger abre o placar! A gente chegando também. O Bernardo está bem aberto pelo lado esquerdo, ele joga por ali. Felipe Solto dominou, ameaça levar para o pé esquerdo para bater, bateu firme na bola! No lado de fora da rede! Ele levou para o pé bom, o pé canhoto, entrou na área, aí chegou a escolher o canto e bateu para fora! Jogou praticamente a 1 metro da trave direita do gol defendido pelo goleiro Rafael. Por outro ângulo, mais uma imagem para você. A chance que teve o Felipe Solto, o Atlético perde a chance do empate. No primeiro tempo. A bola escapou do Serginho. Leandro Guerreiro, Fabrício, Charles. Os volantes do Cruzeiro trocam passes no meio campo, a bola chega até o Roger. Outra vez o Cruzeiro vai ao ataque, o Roger tenta escapar da marcação. Dá o combate certinho, tenta tomar a bola, outra falta marcada pela arbitragem. Já são 17 faltas marcadas no jogo, isso com 27 minutos. Outra vez o Cruzeiro tem a chance da bola levantada para a área. A rede balança. E é time que está brigando pelo título. Diego Souza marca para o Vasco. 1 para o Vasco, 0 para o Flamengo no Engenhão. Esse resultado ainda mantém o Vasco na segunda posição. O Vasco precisa vencer e torcer por derrota do Corinthians para o Palmeiras. Olha a falta que o Cruzeiro tem para cobrar, a bola por cima. E está para o cabeça! Leandro Guerreiro! Gol! 1 segundo do Cruzeiro! Vibra de novo o torcedor do Cruzeiro. Treme a arena do Jacaré. Roger cobrou a falta com o pé esquerdo. Na medida para o Leandro Guerreiro. Está chorando, chorando, Guerreiro. A emoção do Leandro Guerreiro que saiu vibrando, comemorando o gol. O Cruzeiro faz 2 a 0. Roger fez o primeiro. Leandro Guerreiro marcou o segundo. Cada um vai fazer o que sabe. A bola chega até o Hever. Tenta ganhar na disputa de bola com o Elton Paulista. Gira o Hever. O Elton Paulista brigou pela bola, insistiu na jogada. Na base da persistência ganhou. Ele contra o Hever. É um bom duelo. Tocada na bola o Hever. O Elton Paulista faz o cruzamento. Anselmo Ramon dominou, girou, bateu. Gol! 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 Anselmo Ramon! Anselmo Ramon do Cruzeiro! Para levantar de novo o torcedor do Cruzeiro. Outra jogada do Elton Paulista. Anselmo Ramon ganhou, girou. A bola passou por baixo do goleiro. O Cruzeiro faz 3 a 0. De novo o lance. Com o corpo ele tira o Leonardo Silva na jogada. Bate com o pé esquerdo. E a bola vai morrer. Mansinha dentro do gol. 3 para o Cruzeiro. 0 para o Atlético. 4 a mais também que o Atlético Paranaense. E o Cruzeiro atacando. Querendo mais o Cruzeiro atacando pelo lado esquerdo. Volta para o campo de defesa. O time atleticano se tranca por ali. Fabrício vai bater de fora da área. Desviou. Gol! Fabrício do Cruzeiro. Fabrício faz o quarto gol do Cruzeiro na Arena do Jacaré. Carregou a bola. Ameaçou bater. A bola desviou no meio do caminho. Foi morrer no cantinho. A bola bateu no Richarlison. Enganou o goleiro Renan Ribeiro. Virou goleada. O Atlético vai tomando de 4 a 0 do Cruzeiro. E termina o primeiro tempo. A vibração do Fabrício. 45 minutos de jogo. E o Cruzeiro vai vencendo por 4. A seda do Cruzeiro agora grita o nome do Cuca. O técnico atleticano. Agora caiu um foguete lá dentro da área. Dentro da área. O gol ali do Diego... Do Renan Ribeiro. Caiu ali um foguete. Ele está ali com a mão no rosto. Não sei se a imagem vai conseguir mostrar. Olha lá. O foguete explodiu ali na linha da pequena área. Parece que ele está sentindo mais. É por causa do barulho. E olha só, Bob. Isso aí, ó. Esse aí já é outro foguete. Esse foi antes do segundo tempo começar. No intervalo do jogo. E agora caiu outro. Outro foguete ali perto do Renan Ribeiro. Não é uma atitude legal. O próprio Elton Paulista está falando ali. Pedindo um apoio do torcedor. Olha o momento em que o foguete é jogado. Caiu realmente pertinho ali do Renan Ribeiro. O goleiro atleticano. Não é uma atitude legal. O Cruzeiro pode até ser punido por causa disso. Nas próximas competições. E o médico do Atlético. Rodrigo Lasmar está ali atendendo o goleiro atleticano. Faz o sujeito pensar na possibilidade de dar um foguete dentro do campo. No momento, né? Ainda mais quando o time presume-se que seja o time dele. Porque aqui só há torcedores do Cruzeiro. Presume-se que seja então o time dele. Vai ganhar o 4. O Arco vai chamar agora o comandante do policiamento, Bob. E pedir para que reforce. Vai chamar agora os Arcos aqui. Nós vamos ver. Ele chamando o comandante do policiamento. Pedindo até que ele entre em campo. Para conversar com ele. Veja aí. E vai reforçar o policiamento daquele lado. E se possível identificar o agressor. Porque isso é uma agressão. Cruzeiro que agora tenta chegar pelo lado direito com o Roger. Passou por dois. Boa jogada. Uma habilidade. Passa por mais um. Ainda o Roger. Chegou a linha de fundo. Passou por todo mundo. Jogou por cima. O toque de cabeça. O Wellington Paulista. A defesa ativa. O Arco está dando gol. O Arco está dando gol. Gol! O Wellington Paulista. Do Cruzeiro. O Cuca protesta. O Wellington Paulista comemora. O Roger fez uma jogada de cinema. O Wellington Paulista pegou no contrapé. Todo o esforço do Leonardo Silva para tirar a bola. Segundo a arbitragem, ela já estava lá dentro. Por outro ângulo, você vai ver. Olha a cabeçada do Wellington Paulista. Chega o Leonardo Silva. O Bandeirinha entendeu que a bola entrou inteira. Entrou ou não entrou? O certo é que o Arco deu o gol. E o Cruzeiro vai vencendo o Atlético agora por 5 a 0. 5 a 0. O torcedor do Cruzeiro na Arena do Jacaré parece não acreditar no placar. Comemorar exatamente em frente ao Cuca. E gritou para a torcida. Só faltava o meu. Só faltava o meu. Os jogadores do Atlético se retiraram do banco. A maioria deles está dentro do vestiário. Que coisa. E aí a falta em cima do Magno Alves. Daniel Carvalho na batida. Bola por cima. Goleiro Rafael deu um tapa na bola. O substituto do Fábio manda a bola pela linha de fundo. Temos 15 minutos da etapa final. Deu um tapa na bola com a mão esquerda. O goleiro Rafael. Bola com curva. Não foi lá no cantinho. Foi no centro do gol. Ele conseguiu espalmar. É um escanteio para o Atlético. Que busca o gol de honra. Vem a cobrança. Bola viajando na marca do pênalti. Toque de cabeça do Hever. Vai tentar sair o goleiro. Deu um soco na bola. Felipe solto. Dominou com o pé esquerdo. Leonardo Silva. É zagueiro. Está no ataque. Bateu cruzado. Desvio. Gol. Hever. Do Atlético. Com 15 minutos de jogo. Segundo tempo. O Atlético diminui. Felipe solto. Para o Leonardo Silva. Aí bola de zagueiro para a zagueira. Estourou o Hever. A bola tocou na perna do goleiro Rafael. E foi morrer dentro do gol. O Atlético faz o primeiro. Agora 5 para o Cruzeiro. 1 para o Atlético. Bateu para cima em busca do primeiro gol. E conseguiu o time atleticano. A discussão entre o Fabrício do Cruzeiro e o Erle do Atlético. O Erle entrou pilhada dessa. Muito. E não é dividido ali no final. Na jogada que a disputa acabou deixando a perna ali. Por isso o Marcelo de Lima Henrique chamou a atenção dele. E agora ele agrediu o Elton Paulista. O Arthur já está com a mão no bolso. Tira o cartão do bolso do calção. E vem aí. Ele vai expulsar os dois. O Vermelho para o Elton Paulista e para o Erle. Os dois estão expulsos. Os dois estão expulsos. O Erle e o Elton Paulista. Eles estavam quase pedindo para ser expulsos. Eles estavam trocando supapos ali. Já alguns lances anteriores. Mesmo sabendo que o árbitro estava vendo. Então a coisa azedou. O massagista do Atlético Belmiro tenta separar. Olha aí a disputa entre os dois. O Erle. O Elton Paulista. Olha lá. A bola foi coadjuvante nessa jogada. É. Você relatou tudo. Desde aquele lance anterior que a gente já havia chamado a atenção. Os dois trocaram os supapos ali. Já deveriam ter sido expulsos naquele momento. O torcedor do Cruzeiro também comemora a permanência na primeira divisão. É confirmado, Márcio. Sem acréscimo. Cruzeiro está na Série A e vai ficar na Série A. Todo esforço do time para agora buscar um último ataque com o Ortigosa. Entrou na área, fez boa jogada, tocou atrás. O desvio. Gol! Gol! Everton! O sexto gol do Cruzeiro! No último lance do jogo, Ortigosa tocou para trás. Everton chegou dividindo e a bola foi morrer no fundo do gol. Meia dúzia de gols para o Cruzeiro. O arco apita ao fim do jogo. E o Cruzeiro, na última jogada, amplia a goleada. Seis para o Cruzeiro. Um para o Atlético. O Cruzeiro permanece na primeira divisão e comemora em grande estilo. Aí, o Caricolas tocou para trás. O Cruzeiro, na terceira ciclo foi melhor. Isto é ouro, se esseepherd o�시le tem a launcher. Obrigado.